Só um papo, a Almeida, isso Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se foder, ela pra louça, é uma coisa Deixa eu te te rolar Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar História de vida de um cara Chamando MC TH Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim, chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo, as quatro bucetas diferentes Na semana, citei tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama No mínimo, as quatro bucetas diferentes Na semana, citei tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Ae meninas, esse é o que é de 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 roninho É o que é de de roninho É o que é de de roninho É o que é sol desse, esse é sol da putaria Mostraré, mostraré Todavia mora Oh 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 or are everyone Obrigado.